Com a moça, com a moça. Meu amor, eu te amo tanto. Você tá bem? É. Tá quietinha, né? É. Tá assistindo a TV, tá quase na hora de você tomar o seu chazinho pra dormir. É pão. É pão. É o gato. Ali. Ali é? Ali é TV. Eu vou botar. Fica aqui comigo, Fê. Ó, dá mais beijinho. É. Aqui. Tava muito gostoso esse beijinho. Dá mais. Bota aqui. Tá, né? Bom. Bota. Bota. Tá tudo aqui. Meu Deus. Ô, meu Deus. Pronto. 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 Oi. É a barriga, né? É. É bonita a barriga da Francisquinha. É. Você é toda linda. Sempre linda. Eu quero ver. O que que você quer ver? Ele. Ele tá lá sentado. Ali é seu saco. Ali. Ali é meu chinelo. Ali. Mãe, você pediu pra eu vir pra cá, eu vim. É, tá lá ele ali, os dois morguelos. Ó. Dorme. Dorme. Vou descansar agora? Vou ficar aqui pertinho de você. Assim, nós duas. Né? É. Né? Você tá cansada? Vamos rezar? Vamos. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Amém. Amém? E o resto da oração? É meu. É meu. É meu. Ó. Venha a nós, o vosso reino. É. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como dos céus. O pôr nosso de cada dia nos dai hoje. É. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ai. Não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agora pode falar amém. Ó. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita. Quem que aguenta isso? Quem que aguenta rezar desse jeito? Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Né? É. É a Ave Maria. É. Ave Maria. Quando eu era criança, olha, eu vou contar pra vocês. Quando eu era criança, quando dava seis horas da tarde, mamãe ligava o rádio. Eu não lembro qual era o rádio, qual era a estação de rádio. Mas ela ouvia a Ave Maria às dezoito horas, botava um copo d'água, ficava de joelho, rezando. Eu nunca esqueço disso. Aí eu ficava de joelho também, né? Ficava olhando minha mãe, joelho, eu ficava junto com ela. Eu também tava na roça. Na roça e o pai, sabe? Pai de santo, amém. Eu nunca esqueço da hora da Ave Maria. Era emocionante. Eu ficava muito emocionada. Às vezes a minha mãe chorava. Aqui, aqui, olha, aqui. É, né, mãezinha? Eu tô afim. Olha. Oi, mãe, oi. Pronto, eu tô embora assistindo, deixa e tal. Tá certo. Eu vou preparar seu chá, tá bem? Tá. É isso, meus amores. Meus amorinhos. Meus cuidamores. É bonito, é a cara daquela avó, mas é muito bonita mesmo. Do caso do dado azar. Ai, eu não posso ficar assim muito tempo, não, que dói a minha lombar. Ela tem, a mamãe tem uma disposição que eu não tenho mais. Tá muito melhor do que eu. Né, meu amor? É. Vou lá fazer o chazinho pra ela. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.